Fala galera, eu sou um cara qualquer e muito tem se falado aí sobre o novo filme do Superman. Claro, o Superman é um dos heróis mais populares do mundo. Eu creio ali que tá no top 3, Batman, Homem-Aranha e Superman, que são os heróis mais populares do mundo. E 2025 tá aí né pessoal, a gente acha que não mais passa voando. Daqui a pouco tem um filme do Superman aí pra gente assistir. O responsável da vez é o James Gunn. E assim, por mais que a gente tenha coisas pra falar do James Gunn, ele tem feito sim trabalhos diferenciados. Ele pegou aí uma equipe que ninguém conhecia, pelo menos ninguém fora dos quadrinhos, e tornou ela grande. Guardiões da Galáxia foi aí no ano passado, acho que o único filme da Disney, Marvel, que prestou. Então tem muita gente aí na expectativa desse novo filme do Superman, que vai ser o filme que vai abrir o DCU. Vai ter Creators Command, mas Creators Command é uma animação. Então tá todo mundo focado no filme do Superman. E tem saído bastante notícia a respeito. E as notícias que tem saído tem preocupado a maioria das pessoas que estão na expectativa. Cara, eu posso falar que eu tô na expectativa desse filme do Superman. Superman é o meu herói de quadrinhos favorito. Então eu espero que o James Gunn consiga fazer um filme legal. Um filme que todo mundo goste. Se você procurar aí agora sobre o filme, né, Superman Legacy, você vai ver aí canais falando sobre um possível Superman sojado. O que a gente tá cansado de ver hoje em dia, né, filmes onde os protagonistas não são protagonistas. Eles ficam relegados em segundo plano, enquanto outros personagens insignificantes pegam protagonismo pra si por causa de direção, por causa de roteiro. E a gente vê notícias tipo Phoebe D'Anavor, acho que nem sei pronunciar o nome dessa mulher, finalista do elenco de Superman Legacy, Lois Lane, sobre o papel da heroína na próxima reinicialização. Ela é o cérebro. Ela, na verdade, a destemida. Então, tipo assim, são notícias que deixam a gente, assim, será que vão fazer o mesmo que estão fazendo hoje em dia com o Superman? Deixar ele em segundo plano no próprio filme? A Superman Legacy, estaremos colocando nossa própria marca nas coisas, diz Rachel Brosnan, que essa é a verdadeira Lois, né. Essa outra que falou, tipo aqui, Lois Lane de James Gunn salva o Superman. Ela realmente é destemida. Atriz Phoebe D'Anavor, deve ser D'Anavor, né, D'Anavor, revela que estava na rodada final. Quer dizer, essa mulher, ela tava aí entre as atrizes cotadas pra ser a Lois e ela foi descartada. Então, assim, muito se falou, né, porque ela sabe um pouco do roteiro, ou pelo menos o que entregaram pra ela de teste pra fazer, né. Eu não confio 100% nem desconfio. Hoje em dia a gente não tem como colocar nossa esperança toda num filme ou num diretor, porque eles vêm fazendo merda atrás de merda. E o James Gunn finalmente resolveu falar sobre essas especulações. Eu nem sabia, ele tem threads. Eu tive que procurar aí o que é threads pra ver, porque parece que lá ele é mais ativo. Ele posta bastante coisa lá. E ele falou o seguinte. Então ele quis deixar claro que muitas das histórias que estão sendo divulgadas, de Superman, tem elementos de verdade, mas não são verdade. E que pra ele desmistificar, ele teria que falar o plot. E ele não quer falar. E se ele falar que tudo é falso, quando acontecer aquela pequena coisa que é verdade, vão acusar ele de desonesto. Então ele fica nessa encruzilhada. E assim, cara, se eu fosse ele, eu simplesmente não falava nada. Deixa o pessoal falar à vontade. Deixa o pessoal falar que o Superman tá fodão. Ou deixa falar que ele tá sojadão. Deixem falar. Faça o trabalho. E eu espero, de coração, que esse filme do Superman seja bom. Que mostre o herói que eu gosto. E que tanta gente gosta, fazendo dele ser um dos mais populares. Pra todo mundo ver no cinema, que é possível sim fazer um filme do Superman. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. Compartilhe se puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma